Bom dia Brasil! E nessa edição a gente fala sobre mastite. Você vai entender a importância da terapia de secagem. A nossa querida convidada de hoje, a médica veterinária Bruna Gomes, explica pra gente qual o melhor período para fazer a secagem do animal. E claro, tem dica de loja agropecuária pra você. Corre, pega o leitinho porque o Urufino em Campo já começou. Hoje o Urufino em Campo destaca um dos principais protocolos de quem trabalha com pecuária leiteira, a terapia de secagem. E quem conta tudo pra gente é a médica veterinária Bruna Gomes, que participa dessa edição do Urufino em Campo. Oi Bruna, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço Ju, uma felicidade voltar aqui no Urufino em Campo. A felicidade é nossa. O Bru, conta pra gente. Qual que é a importância da terapia de secagem? Ju, a terapia de secagem, ela é um processo que ela precisa acontecer, porque o período seco é um dos momentos que a gente vai fazer o controle da machite dentro do rebanho leiteiro. Então a gente tem o controle da machite durante a lactação, que é muito importante. Claro, um controle direcionado, assertivo. E a gente faz também o controle na secagem, principalmente das infecções que não se curaram durante a lactação. E a gente vai curar ela no final do período de lactação, no momento da secagem. E também prevenir novas infecções. Você sabia, Ju, que as infecções do pós-parto, elas estão relacionadas com o período seco? Não sabia, olha só. É muito interessante quando a gente fala isso, porque às vezes a pessoa pensa que o período seco, que a terapia de secagem, ela vai interferir somente em machite subclínica. Mas não, ela também vai atuar nas machites clínicas do pós-parto imediato. Então é imprescindível a atenção nesse período, que a gente tenha a escolha de bons medicamentos, que a gente faça um período muito bacana aí, com cuidado, com atenção a essa vaca, para que ela tenha uma próxima lactação muito tranquila. Perfeito. E aí, muita gente se questiona, quanto tempo antes da aparição deve ser feita essa secagem? Ju, hoje, o que a gente tem, assim, nas pesquisas, nos estudos que já foram feitos, entre 45 e 60 dias. Menos do que isso, a gente pode ter um prejuízo na produção de leite e também na produção de sólidos, de gordura, de proteína. E acima disso, a gente acaba diminuindo essa eficiência, né? Também na reprodução. A gente tem um maior intervalo entre partos, então tudo interfere bastante. Então vamos manter ali entre os 45 e 60 dias. Perfeito. E aí, até para a gente comentar como funciona na prática, né? Tem que zerar o leite do animal. É, o ideal, Ju, é que a gente tenha aí uma produção baixa no momento da secagem, então é claro, fazer uma adaptação para esse animal, diminuir aí, fazer uma mudança na dieta, fazer um manejo adequado, para que esse animal entenda que ele vai ser seco, né? E a gente faz aí a secagem, deixa esse animal longe da sala de ordem, é que ele não tenha nenhum estímulo, porque isso é muito importante para o animal. Olha que interessante, ele vê aquele ambiente, ele já... Ju, é impressionante. A vaca, ela tem um estímulo de descida do leite, só com a voz do ordenhador, chamando ela lá no galpão. Então, às vezes, a pessoa seca o animal e ele fica muito próximo da ordenha. Então, o fato dela escutar a voz do ordenhador, escutar o barulho da ordenha, isso é um estímulo. Então, é importante que a produção seja baixa, vamos dizer aí em torno de 10 quilos, tá? Se a vaca está com muita produção, né? Uma vaca de alta produção, a gente hoje tem no mercado facilitadores de secagem que vão contribuir aí para essa diminuição da produção. Porque, é claro, a vaca que está muito produtiva no momento da secagem, ela tende a ficar com esse ósteo, né? Do canal do teto aberto e tende a ter um vazamento. Esse vazamento, ele fica ali pingando alguns dias, algumas horas e isso contribui para a entrada de micro-organismos no canal do teto também. Perfeito. Então, já temos essa orientação que eu adorei de levar a vaca para um cantinho, já deixar ela em quarentena, preparar para o parto, né? Mas, claro que tem o protocolo de secagem, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque antes a gente quer mostrar uma fazenda que faz a terapia de secagem. Veja só. O sol nem raiou e a equipe da Fazenda Primavera já está na primeira ordenha do dia. A propriedade tem 140 animais girolando em lactação. E quando o assunto é leite, todo o cuidado é pouco para o controle da mastite. Por isso, a Primavera investe na tecnologia OnFarm para identificação da bactéria causadora da inflamação. Com OnFarm, a gente conseguiu saber quais bactérias a gente tinha dentro da fazenda e poder direcionar melhor os nossos tratamentos. Então, a gente está usando o antibiótico de forma mais racional, porque eu sei com qual bactéria eu estou lidando. A gente coleta o leite, faz as análises, assim a gente consegue identificar as bactérias, as diferentes bactérias, e assim a gente consegue tratar melhor cada uma delas da forma como tem que ser. 60 dias antes da aparição, as vacas passam pela terapia de secagem. A gente dá muita importância no protocolo da secagem, porque esse período que a vaca tem para se preparar para uma nova lactação. Então, é extremamente importante a vaca sair da ordenha, ter uma boa secagem, depois fazer o selante para não correr o risco de entrar nenhuma outra bactéria. O protocolo de secagem é indispensável, porque é o período que a gente tem que ter mais cuidado e preparar esse animal para quando ele voltar para a lactação, ele estar 100% para nos dar a melhor qualidade e o seu melhor potencial durante o seu período de lactação. Então, o protocolo de secagem é essencial. O protocolo da Orofino é com o antimastítico ciprolaque vaca seca e o selante selate. O ciprolaque vaca seca, que é a nossa ciprofloxacina, ela vai agir no teto durante 60 dias, juntamente com o selante, para essa ciprofloxacina agir durante o período seco. Além do controle e prevenção da inflamação, o manejo é uma ferramenta para melhorar a qualidade do leite, que é imprescindível na fazenda Primavera. Desde que eu comecei a atuar aqui na fazenda, eu procurei sempre trazer novas tecnologias e buscar melhorar o nosso leite. Então, uma vaca boa, uma vaca sem machite, ela produz mais, produz com mais qualidade, então gera um benefício maior para a vaca e para a gente também. Você viu que casadinha de sucesso? Ciprolaque vaca seca e selate. A gente fala mais sobre esse protocolo daqui a pouco no Orofino em Campo. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, EVOL faz toda a diferença. Isso é possível porque EVOL, produto patenteado Orofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, EVOL auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. EVOL é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. EVOL, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Orofino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a SupraVac 10. Uma solução que combina segurança e eficácia. A SupraVac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a SupraVac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. SupraVac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Orofino e supere seus resultados com SupraVac 10. Procure um consultor Orofino e supere seus resultados com SupraVac 10. Procure um consultor Orofino e supere seus resultados com SupraVac 10. Procure um consultor Orofino e supere seus resultados com SupraVac 10. Chegou o Iuse Saber da Orofino Saúde Animal. Agora, todo o compartilhamento de conhecimento especializado para os nossos clientes é feito de um jeito ourofino de ser. Fácil, prático e descomplicado. O Iuse Saber conecta inovação e tecnologia à informação de qualidade. Acesse agora e descubra essa nova experiência do Saber. A Iuse Saber. Use. Ouse Saber. Estamos de volta com o Orofino em Campo e o destaque de hoje é a terapia de secagem. No bloco anterior, a nossa convidada, a médica veterinária Bruna Gomes, comentou sobre quando fazer a secagem nos animais de 45 a 60 dias no pré-parto. Agora, a gente entende como fazer o protocolo da vaca seca. Então, Bruna, a gente viu também no bloco anterior uma fazenda, Fazenda Primavera, atendida pelo nosso querido consultor técnico Alex Cavatão. E eles utilizam uma casadinha, Ciprolaque Vaca Seca e Celate. Primeira pergunta que eu te faço, por que tem que usar esses dois produtos? Ju, o antibiótico, ele vai fazer, como eu falei, o tratamento dessas infecções que vieram da lactação. Então, é muito comum a gente ter algum tipo de bactéria, algum tipo de agente causador de machite, que a gente não consegue tratar na lactação e ele se estende até a secagem. Então, a gente faz esse tipo de antibiótico. O selante interno, ele é fundamental, porque como eu falei, a vaca, ela passa por um momento de intenso risco de novas infecções. Independente se ela fica no pasto ou dentro do galpão. Então, durante o período seco, a gente tem novas infecções. Então, o selante, ele vai fechar mesmo esse teto durante o período seco para que a vaca não se reinfecte. Então, esse casado aí de antibiótico, intramamário e selante é fundamental. E essa dupla de peso aí, ela tem muita eficiência, viu? É, a gente tem resultados maravilhosos, né? De pesquisas que já foram feitas. Ju, a gente realizou, eu tive a oportunidade de participar desse estudo antes de ingressar na Orofino. E foi um estudo muito robusto que a gente fez, com muitas vacas avaliadas, muitos quartos mamários avaliados. E o que a gente percebeu? A taxa de cura clínica, né? Que é a recuperação desse animal pós-tratamento, foi alta para ambos os grupos. Tanto o nosso protocolo, quanto o controle avaliado no estudo. Mas a gente teve uma grata surpresa de redução de novas infecções. Então, o nosso protocolo selate e ciprolaque vaca seca, teve menos 30%, aí uma redução de quase 30% de novas infecções durante o período seco. Então, isso refletiu naquelas machetes clínicas que eu comentei com você, que vão aparecer nos primeiros 60 dias do pós-parto desse animal. Então, mais uma vez aí, comprovando a eficácia dessa dupla dinâmica do período seco. É, e é muito interessante a gente sempre reforçar para o produtor de leite que é necessário fazer esse controle da machete subclínica e da clínica também. Porque elas têm uma diferença ali, uma é visível, a outra não, mas os impactos financeiros são terríveis em todos os casos. Terríveis, Ju. Assim, o que a gente vê é que a redução da produção de leite, ela é o principal fator negativo de ambas, ambos os casos, clínicos ou subclínicos. Então, o impacto, às vezes, de um determinado patógeno da glândula mamária, ele pode ter, assim, efeitos de 3, 4 meses após a cura desse animal de um caso de machete. Então, é extremamente importante que a gente faça esse controle integrado. Machete clínica, machete subclínica, durante a lactação e durante a secagem. É, a gente está também aqui falando do protocolo da Urufino, mas temos produtores de leite, produtoras de leite que há anos acompanham, são fiéis à marca da Urufino e tem também uma outra, um outro produto que é sucesso no campo, que a gente está falando do machifim. Tem o machifim vaca seca e ele pode usar nessa casadinha com o Celate. Com certeza, com certeza. O machifim, ele é um outro composto, é um outro princípio ativo, um outro antibiótico, mas igualmente muito eficaz, ele tem uma diferenciação do Ciprolac quanto ao período de ação na glândula, então a gente consegue fazer aí um período seco mais longo, um período seco mais curto dentro daqueles 45, 60 dias que eu comentei e independente do uso de qualquer um dos dois, a gente faz o uso do Celate depois. Perfeito. Ô Bruna, e até pra reforçar, tem um detalhe nesse manejo, né? Quando você coloca o antibiótico, você tem que fazer a massagem e o Celate, o Celante, não, tô certa? Tá certinha, Ju. Então, o antibiótico, muito importante, a gente fez, esgotou o animal, fez todo o processo de limpeza ali naquele teto, limpa muito bem a pontinha do teto pra não colocarmos nenhuma bactéria ali dentro, faz o antibiótico e eu vou fazer uma massagem de baixo pra cima pra aquele antibiótico ir pra cisterna do teto. Já o Celante, eu vou aplicar, não vou fazer massagem, então eu seguro o teto na parte de cima, aplico e não faço essa massagem. Eu quero que esse Celante, ele realmente fique ali no canal do teto. Tá certo, Bru. Obrigada por enquanto. Vamos fazer mais uma pausa no Orofine Campo. No próximo bloco, a gente responde alguns mitos aí que rolam no campo quando o assunto é terapia da vaca seca. Fica aí que Bruno e eu esperamos aqui. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa tava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá pra chamar de caminhonete, e foi pra cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso pro rebanho. E agora, a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou, com o Master LP da Orofine, a maior concentração de resultados do mercado. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo. Por isso, é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa, e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresentam sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Orofino, que previne e trata a coxidiose, para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais e combate e controla diarreias, causadas por heimerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva que permite melhor homogeneização do ativo micronizado após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de heiméria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento reduz em 45% a incidência de diarreias nos bezerros e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da heimeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtiva. de conhecimento especializado para os nossos clientes é feito de um jeito ouro fino de ser. Fácil, prático e descomplicado. O Iuse Saber conecta inovação e tecnologia à informação de qualidade. Acesse agora e descubra essa nova experiência do saber. Iuse Saber. Use. Ouse Saber. Ouse Saber Ouse Saber Estamos de volta com Ouro Fino em Campo e a nossa prosa de sabadão é sobre pecuária leiteira. A gente está falando sobre a importância da terapia de secagem. Nossa convidada é a Bruna Gomes, que deu uma aula para a gente hoje sobre esse controle, sobre esse protocolo dentro da fazenda. E agora tem algumas curiosidades. Sabe aquele zum zum zum, Bruna? Aquele que a gente escuta? Então agora é a hora da verdade. O bezerro, na realidade, a vaca está prenha, está quando vai ser feito o protocolo de secagem. E aí como você explicou muito bem, não pode fazer a massagem na hora do selante. Então aquele produto vai ficar ali para proteger o teto. Aí ela pariu, o bezerro nasceu e vai mamar o colostro. Colostro e depois... Tem algum problema puxar esse produto? Ju, nenhum problema, viu pessoal? O selante é uma substância inerte, ele é um subnitrato de bismuto. O nome é meio complicado, mas ele é uma substância inerte. Então não vai ser absorvido pelo animal, não vai causar nenhum tipo de problema no organismo. E é o que a gente quer, tá? O selante vai aí perdurar por todo o período seco. E o que a gente espera é que ele seja retirado somente com o ordenhador ali, com a primeira ordenha, ou com a mamada do bezerro. Perfeito. Tem alguns colegas que falam ali, né? Uns colegas do campo. Não preciso colocar o selante nas vacas soltas. E aí, isso daí é mito ou verdade? Ju, independente de onde a vaca vai ficar no período seco, a gente recomenda o selante. Viu pessoal? O selante, ele é indispensável. Então a gente sabe que quando as vacas são soltas, às vezes a fazenda tem aí um galpão de compost, um galpão de fristal, e solta essas vacas no pasto no momento do período seco. O desafio é muito maior do que se a vaca estivesse presa dentro de um galpão. Porém, independente do sistema, a gente recomenda o selante. Ele vai realmente fazer essa barreira contra a entrada de micro-organismos. Então isso é muito benéfico, viu Ju? Perfeito. Peça sempre a ajuda de um médico veterinário para te orientar nesse dia a dia da propriedade. As soluções da Ourofino você encontra nas melhores lojas agropecuárias do Brasil. A gente quer dar uma dica para quem é da região de São José do Rio Preto, a Rio Alta. Seja bem-vindo a Rio Alta, loja agropecuária que dá toda assistência para quem está na região de São José do Rio Preto, São Paulo. Nós temos um time campeão de vendas de balcão. Se eu te falo com toda certeza, é o melhor time de vendas aí da região e com expressão muito forte em nível nacional. A nossa equipe de vendas é formada também por profissionais especializados. Nós temos zootecnistas, nós temos agrônomos, nós temos veterinários. A Rio Alta é um grande parceiro da Ourofino e ela está inserida dentro de um ponto do território do estado de São Paulo que permite com que a escoagem da produção e dos insumos sejam todas passadas por São José do Rio Preto. Então, comercialmente falando, além de ser um grande parceiro, importantíssimo para a Ourofino, a Rio Alta é muito importante para o segmento agropecuário. A Rio Alta possui produtos e serviços para agricultura e pecuária. Produtos não preciso nem falar, nosso mix compõe mais de 5 mil itens, da parte agrícola, da parte veterinária, um mix completo para atender o homem do campo. Tudo que o homem do campo precisa para desenvolver bem o seu dia a dia, nós temos aqui para atendê-lo. Na saúde animal, todas as soluções do Ourofino estão disponíveis. Todo o portfólio da Ourofino é encontrado aqui na Rio Alta, desde antibióticos, anti-inflamatórios, anti-mastíticos, os carrapaticidas, mosquicidas, bernicidas, toda a nossa linha reprodutiva também. Na Rio Alta tem tudo. Inclusive, a parceria entre Rio Alta e Ourofino vai além da venda. Há uma forte presença técnica a campo para contribuir com a produtividade dos clientes. Sem dúvida, essa parceria que a gente tem com a Rio Alta, de trabalhar em conjunto, agrega muito valor. Porque dentro do portfólio que a gente tem de produto, a gente consegue entregar para o cliente uma assistência técnica mais especificada e personalizada conforme cada cliente. Então, aqui na Rio Alta, essa parceria conosco da Ourofino abrange todo o portfólio e todos os produtos técnicos que a Ourofino tem para disponibilizar para os pecuaristas. Temos um pessoal muito bom aí, que atende a gente no dia a dia, o Plínio, o Alex, estão com a gente aí diariamente, trazem negócios para a gente, a gente prospecta negócios para eles também. Com certeza é um excelente parceiro para a gente. A equipe da Rio Alta te espera para ótimos negócios. A melhor equipe de vendas, a disposição para orientar o melhor produto que o produtor deve usar aí de acordo com a sua necessidade. Mix de produtos de primeira linha, parceiros como vocês, de primeira linha, estamos à disposição. Sem dúvida, a Rio Alta é o lugar dos melhores negócios. E para saber qual loja está mais próxima à sua fazenda, já sabe, ó, zap zap na tela, 16981818687. Bru, para fechar nossa edição especial de sábado, são manejos essenciais dentro da fazenda que às vezes o produtor se questiona. Vou ter um gasto a mais, mas a gente não pode encarar como isso, né? É um investimento que com certeza vai trazer lucro para eles, certo? Com certeza, Ju. A vaca seca, ela merece atenção, ela merece cuidado, afinal ela vai ter uma produção futura. E todos os cuidados que a gente tem aí com esse animal durante o período seco vai refletir na produção futura desse animal. Então todos os cuidados são necessários. Bru, obrigada, bom final de semana e vote sempre. Eu que agradeço, Ju. Obrigada também pela sua companhia, a gente vai ficando por aqui. Se você nos assistiu no nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma atualização. Você que está assistindo pelo Terra Viva, te faça esse convite de acompanhar o nosso canal também no YouTube, viu? Tenho certeza que você vai gostar. Bom final de semana, segunda a gente está de volta, meio de meia e 8h20 da noite pelo horário de Brasília. Tchau! Tchau!